O que lateja é esse sangue que está ai? Não, porque agora começou a desencadear um processo inflamatório devido a lesão, impacto E o que acontece? Não vê que formou o quadro de sangue? O quadro de sangue é para poder te indicar que tem alguma coisa errada, que não está legal E ai o que acontece? Você conseguiu abalar sua unha também, que é muito difícil Você abalou ela e começou a dar quadros de sangue embaixo da unha Automaticamente a unha, ela começa a ser corpo estranho E ela já é uma unha meio problema, né? O fogo Pois é Então, o que a gente sempre aconselha? Quando as pessoas começarem a fazer caminhada, o que tem que fazer? Será que é porque eu era sedentária e comecei a pegar pente puxada? Às vezes, né? Também, né? Mas o fato de estar encostando, né? É que ocasionou tudo isso E a gente sempre aconselha as pessoas a estar revezando os tênis Usar no máximo dois dias E sempre tem que ter, sabe? Mais de um para poder fazer esse revezamento Senão você pode lesionar o pé Foi o que aconteceu com você Ah, então quer dizer que quem faz uma caminhada o certo é ter, por exemplo, dois pênis Isso Ah, eu jamais imaginei que tinha que intercalar o pé Tem que fazer isso, tá? Mas o modelo pode ser o mesmo ou não? Pode ser, não tem problema Mas o certo é você ir intercalando, não tem problema não, tá vendo? E tudo isso, ó, é lesão Então, ocasionou tudo isso, ó Porque desde o primeiro dia já ficou meio que tipo sangue mesmo Entendi Não é água branca não Então, você vê, desde o primeiro dia você já percebeu que já não ficou legal, né? Vamos lá, é tranquilo Mas vamos... O que? Acho que é de encostar, né? Uhum Não precisa ficar nervosa com você, imagina Não pode adiantar Não Agora você só não vai poder caminhar por esses dias, né? Tem que esperar melhorar essa lesão aqui Uhum Secar Nem de tênis, nem de tênis, não andar, né? Não, precisa ficar quieta Agora a gente tem que recuperar seu dedo, né? De preferência Ah, sim Ah, sim Não me preocupa, não Porque ele vai ter muito tempo Vamos lá Tchau 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 E aí Essa fé ali você tem que tirar, é? Tem Tem, depois a gente A gente vai fazer uma proteção aqui bem legal Fazer umas aplicações a laser que regenera rapidinho, entendeu? Você conseguiu machucar muito É normal, acontece isso mesmo É normal, às vezes pode acontecer Tá tudo bem? 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 Vamos ver que tem outra pele embaixo? Oi? Virou muito, né? Virou muito, né? Demais, é horrível Você não pode ficar sem podólogo não É horrível Parece que o pessoal não é tão leve assim, a minha mão É horrível A minha mão? É, mas a gente não sente Você foi cortar isso Ai 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 Essa foi boa É horrível Eu ainda pensei em fazer isso Eu ainda pensei em fazer isso Você está fazendo meio Pensou? Mais um meio É diferente, né? É lógico, né? E o problema não é só fazer, por exemplo Não é só fazer esse processo em casa Agora tem a parte de regeneração A gente usa uma química, né? E aplica o laser Então isso ai ajuda muito, sabe? Faz toda a diferença O problema maior é esse aqui, ó Parece que você deslocou até a sua unha Menina, eu estou tentando mexer nela de manhã E essa unha vai cair Pois é Tipo fazer assim, ó Eu senti isso aqui, ó Parece que aqui ela está bamba No pé? Eu falo assim que é leiga na coisa Eu não sei falar a palavra, né? Entendi Essa aqui é bem geladinha Não assusta não, tá? Tá E essa unha está deslocada Vamos ver Tchau Tchau Deixa eu apertar que dói Não, né? Doeu um pouquinho Certo Ah, ele doeu Ah Tipo assim, filou Hum Tá bom, agora a gente vai fazer Um curativo E vai preservar Nessa parte que está moscadinha ai Ah, então quer dizer que a unha não vai cortar nada não? Não, agora não Não Esse aqui é pra tentar cortar alguns desses bodocados dela ai Magela Vou fazer esse sofrer não Pra que? Tá bom? E aí Ah Não 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 Amém. Esse aqui não está assim tão simples, não foi só cortar aqui porque na realidade tem uma lesão muito grande aqui por baixo da unha. A unha está deslocada, ela deslocou, entendeu? E esse calo aí que fez isso? Não, não foi um calo, foi por causa do atrito encostando na sua unha como se estivesse fazendo assim o tempo inteiro. Aí o que acontece? Quando a caminhada fez isso abrir? Foi. Não vê que quando a gente caminha vai levantando, vai fazendo assim? Olha o que acontece, foi batendo, 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 aqui em baixo, em baixo da unha, está despregado, está solto. Ah, por isso que quando eu mexi assim eu senti ela... Está toda machucada por baixo, entendeu? Está tudo cheio de pago de sangue. Então... E recupera ela ainda? Pois é, aí o que acontece? A gente fez as aplicações, o laser o que ele faz? Ele regenera essa parte. Então vamos ver agora o que vai acontecer, entendeu? Na quarta-feira você vai ter que vir para eu não poder tirar o curativo e eu vou te acompanhando, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar essa história. Porque nem na hidro também eu não posso ir por agora, né? Nem na onde? Não, 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 não pode não. Você estava fazendo hidro? Aham. Não, agora não, tem que esperar melhorar. Agora tem que esperar secar tudo, aí depois você pode ir. Aí, dá um tchauzinho pro pessoal, faz assim com o pé. Tchau, 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 tchau. Aí. Para tomar banho para ti. Tchau, tchau, tchau. E aí Agora está aberto. Vai. E quando ficou banhar, pode molhar? Pode, normal. Só não quero que você caminhe. Para não andar? Não, não é para caminhar não. Para você ficar quietinho. Entendi. Tá? Agora vai demorar um pouco mais para a gente poder se ver, mas é assim. Entendeu? Agora o que eu estou mais preocupado é com as lesões, né? Então a gente cicatriza bem essa parte e depois a gente vai marcar a limpeza para você poder vir fazer. Bom, então é um procedimento normal agora, aí pede a Lilia para marcar um retorno, sexta-feira quer te ver, mas nada de caminhar, dá para você ficar tranquila, tá? Sexta agora ainda. É, tá bom? Tá bom. Dá um tchauzinho para o pessoal. Tchau, tchau. Não está feio. Não, não está feio não, vamos deixar bonito. É normal, imagina. Você vê que a gente já encosta e você não sente nada? Aqui a Dilia não podia nem encostar na unha, mas aqui embaixo já está tudo seco, ó. É, porque está sequinho, tá vendo? Mas aqui por baixo, ó, estava tudo machucado. Aí o que o laser faz? Ele regenera essas partes aqui. Agora a gente vai ter que controlar bem essa parte da caminhada ali, para não machucar a limpeza. A gente vai ficar de novo, hein? Sério? Claro. Então, rar uma das partes lá, só vaiware. Eu tá todo aqui, ó. Agora a gente vai �mar de terra queimar e na mim... lá talvez quando eu adejo... Tá tudo bem? Um só terżej estar aí. Meu Deus se sessere certo. Tá todo bem. Tá? Sim. Tá tudo bem. Eu te amo muito. Você tá, mano? Amém. Você viu tanta unha, fica grossa? Estranho, dura, né? É por causa do fungo. Parece um cárcio. Por causa do fungo. E um trem nojento, né? Lá eu acho que nojento está olhando. É uma bexerinha feca. É só a gente cuidar, imagina. E o que causa esse fungo? Meu Deus. O fungo você pode pegar em qualquer lugar, mas assim, é uma das principais contaminações que as pessoas têm em relação ao instrumento. Alicate contaminado. Entendeu? Mas igual meu primo, esse dia eu comentei e mandou foto dos dois dedos dele. E me parece um... Sabe esse trem feio para o fungo? Parece uma beixeira seca. Sim. A unha dele é daquele jeito. Quando é assim homem? Homem não faz unha. Não, mas pega de outra maneira. Ah, pega da mesma forma. Pega. Hoje em dia você pode pegar fungo, micose em qualquer lugar. Sauna, clube, piscina, hotel, praia. Ah, entendi. Você teve contato? É, um fungo. Nossa, é muito feio, né? É, às vezes até mesmo... Por exemplo, às vezes a pessoa... É... Trabalha, mole os pés, ou tem alguma umidade. Também gera fungo. É um ambiente propício para a geração de fungo, né? Até mesmo tempo o dia inteiro. É, também. Às vezes não tem uma boa higienização, aí dá problema. Agora essa parte aqui regenera. E por que você é infeliz? Encrava tanto ainda? Às vezes é porque foi mexida a estrutura da unha, né? E o fungo... O fungo não mexe na estrutura da unha? A unha, o que aconteceu com ela? Que ela não deu uma emborcada? É. É por isso que ela encrava? Uma cabana. Uma cabana. Uma cabana. Tá vendo tem aquela emborcada aqui? Esse tudo está para dentro. Tá. Esse que você está futucando aí. Uhum. É, eu estou sentindo. Fica tipo um bolo, né? Fica. A gente sempre está incomodando aquele bolo. Ah, é bom. A gente tem que ter uma atividade, né? Ah, não. Esse é um minutinho não. Ó, está vendo aqui, ó? Essa molenguinha que está aí é o quê? Aqui, ó. É a carne. A própria carne, ó. Não vê que a carne estava machucada aqui de baixo? Tipo, aí ela está... É a carne do meu dedo mesmo. Isso. Por isso que está pressionando assim, desse jeito. Igual ele, ó. Ela vai nascer sem encravar ou se não tiver cuidado ela vai encravando de novo? Não, isso é uma relação direta na estrutura da unha. Aí isso aqui já é outra história. Aí o que a gente faz? A gente coloca aquele aparelhinho para poder mudar a estrutura da unha. Um trem assim assim. Eu acho que eu já entrei na sua página lá. Aquela aparelhinho para poder abrir. Aí sim, aí melhora, entendeu? Ai, caramba. Ah, tá? Ah, tá? . 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 está me dando um desespero não acredito não acredito Meu Deus, isso aqui não morre nem escalou e já não veio chovendo Tá vendo? Tá, tá Espera, né? Lê, ó Ou enganou até eu, pensei que tava grudadinho, ó, tá nada Tá soltada mesmo? Tá, tá toda solta Porque quando eu, como diz, eu resolvi vir atrás de você, porque toda vez que eu mexi assim, ó, eu senti isso aqui dela mexer, ó Esse... Do pezinho? É, aqui do pé Sim Nossa, acabou que tá indo embora, foi tudo, né? Foi Será que foi a caminhada que eu, que fez eu soltar essa unha desse jeito? Foi, hein? Tanto é que no outro pé tá tudo cheio de coágua E fez isso? Provavelmente Olha aí E tá confortável? Sim Meu Deus, que tênis que eu tenho que comprar? Olha, eu tenho que comprar um semim Procura comprar no final da tarde, que os seus pés estão mais inchados, né? Aumenta o número E faz aquele que eu te falei, você lembra que eu te falei que era pra você poder intercalar? Até eu expliquei isso pra minha menina, e ela, mãe, por que? Eu não entendi, eu não soube explicar, por que? É porque senão você acaba lesionando o pé, né? Você tem que variar um pouco a sua pisada Ai, deu trocar de calçado, muda Muda, muda, mudou o estilo, o ritmo, tudo Entendeu? Entendeu? Eu não soube explicar Não, perdi, é infeliz, não Não, perdi, é infeliz, não Você vê que a lesão foi muito forte, né? Você pensava que não fazia isso, né? Só para não machucar, né? Só para não fazer os dedos. Olha o outro aqui também, todo estampeado. Pois é. Tentar melhorar as coisas, deixa piorar as coisas. Mas tá bom, agora a gente vai cuidando. Uma orelha abrada. Claro. Então tá indo tudo embora dela, foi já né? Foi, mas como ela vai crescer mais um pouco, eu vou marcar outro retorno semana que vem para a gente ver, vai estar mais sequinho e aí ela termina de empurrar aqui, sabe? E a gente vai limpando. Agora tem que ficar alguma coisa ainda? Aham. Que igual aí, tô sentindo igual um trem duro, né? É. E vai recorrer nesse trem começar a doer ou não? Não, agora não. Já tirou a pressão todinha, que tipo, né? Não, mas não pegou. Olha que rabo de medo. Por quê? Por quê? Só por quê? Imagina. Ó. Agora vou pintar o laser para te proteger. Ó. 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 E dá um tchauzinho para o pessoal agora. Semana que vem eu vou te ver de novo. É esse aí. Ó. 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 Ó ó. Ó pros. Ó pasados de velho. Ó. Ó. Ó potasconis' Transcrição e Legendas Pedro Negri